Bom gente, você já parou pra pensar quanto alguém gastaria pra construir nos dias de hoje o valor do material? A gente lembra que os preços que você vai ver agora na reportagem a seguir é dentro da realidade de uma região, no Cariri, Paraibano. Na sua região aí, como é que tá? Vamos ver agora como é que tá aqui, na região do Cariri, no Nordeste Brasileiro. Vamos ver. Quero construir a minha casa. Por onde eu começo? Primeiro, pelo orçamento dos materiais. Vamos saber um pouco quanto está custando o essencial aí pra construir uma casa. E a Carolina vai nos dizer aí um pouco do preço dos materiais para construir uma casa. Vamos começar pelo cimento. Quanto é que tá custando o cimento hoje? Hoje o cimento custa R$ 38,00. Tijolo, né, que precisa, né, que é a base de tudo, custa R$ 570,00, né, uma base de R$ 570,00 a R$ 600,00 o milheiro. Maçame, um metro, custa R$ 80,00. Areia, R$ 70,00. E assim os outros itens, né, como ferragem, que tem uma imensa variedade de tipos de ferragem, pra qual você quer construir, se é um primeiro andar, uma casa comum, né, questão de, de, como posso dizer, de murada, né, que tem outros tipos de ferragem também. É uma imensidade de ferramentas, né, pra a sua construção. Mas o principal são esses, tijolo, cimento, maçame, areia, esses itens são fundamentais pra sua obra. E a telha, né, pra cobertura, a telha tá custando quanto hoje? A telha é uma base de R$ 450,00, porque tem telha colonial, tem outros tipos de telha, que se chama telha quadrada, né, que são telhas diversas, né, pra que você, que tem condição, né, que é um telhado mais arrumado, mais bonito, mais bem acabado. Tem vários tipos de telha, mas o básico mesmo da telha comum é R$ 450,00 o milheiro. Esses preços, né, de hoje, ao longo dos anos, tem se elevado um pouco, né? É, por a questão do diesel, né, que é o combustível que leva e traz esses materiais, né, tendo esses aumentos, consequentemente, o material tende a aumentar, né, mas também por a inflação, entre outras coisas, sempre tem esses altos e baixos em relação ao material. A demanda continuou a mesma? Aumentou, diminuiu? Em meio à pandemia teve um aumento considerável por conta desse lançado dinheiro do governo em si. Mas tem se mantendo constante e até então, graças a Deus, está um nível bom em relação aos anos bem anteriores. E para a melhor proteção da casa, a madeira é essencial. Mas quanto é que está custando a madeira para construir uma casa? Para cobrir a casa ali e terminar a parte final? Madeira Caibro está custando R$ 5,00, linha R$ 26,00, RIPA R$ 2,00 e entre outras madeiras que precisa para casa. O telhado em si, telhas, tem variedades. Telha a partir de R$ 450,00, o milheiro. E assim o trabalho vai continuando, né? Como é que está a demanda hoje? Está sendo bem vendido? Está sim. Graças a Deus a construção civil não parou. Desde a pandemia para cá só cresceu. Tem uma demanda boa, graças a Deus. E para construir uma casa é preciso daquela pessoa experiente, que sabe fazer o serviço. E o José é um deles. Quanto é que está custando a diária do pedreiro hoje? A diária hoje é R$ 120,00. R$ 100,00 variado. Depende do... Quem vê se eu trabalho por R$ 100,00, R$ 120,00 é nessa diária aí. Fica aí, você vem de R$ 60,00. R$ 100,00, R$ 100,00. R$ 50,00, R$ 50,00, R$ 50,00. É o todo, né? O material é todo. Além da diária, tem também empeleitada, né? Empeleitada, né? É. 40, 50,000, 60, depende da casinha. Aí o Pedro tem sempre... O serviço está aparecendo. Tem várias formas de trabalhar e a demanda não para, né? Sempre tem serviço. O Paraná sempre é bom, sempre tem serviço bem baixante mesmo Se não aparece muito serviço Bom, bom mesmo, tá tudo ok Tem que ter dinheiro, bolso pra construir A gente lembra que a realidade daqui é muito mais barata que na região sul Construir aqui é muito mais em conta do que na região sul, sudeste do país Aqui na região nordeste é uma das regiões onde tem a mão de obra E o material de construção com preço mais em conta Até porque se não houvesse toda essa barganha, essa queda no preço Não haveria ninguém construindo, porque não se tem condições Então cada região a realidade é outra, muda-se a realidade Já teve a oportunidade de visitar a GD Farma? Vem, pois aqui é uma farmácia humanizada e que tudo o que faz é pensando em você Vem, pois aqui é uma farmácia humanizada e que tudo o que faz é pensando em você